Olá gente do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Mô Sertão. Mô Sertão. Mas são só antigos. Rizeto de regs. Pai da Antiga. É raridade. Você não encontra nem nada. Cacãozão, 45 pontos. Os putinhos... Eu já gosto de arroz. Isso que é legal. Ele passa bem de tudo. É quantos galhos? Sete. 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 Feira do Ouro Preto, em Petrobras e em Faleiro. Dá quanto? 450. 450, casal. Quero deixar contando que o pessoal quiser comprar? Não, só aqui na feira. Só na feira. Só na feira mesmo, aqui na feira do Ouro Preto. E aí, quantos preços das galinhas? 50, 50. 50, 55. Tem todo o preço? 45. Qual que é de 45? 35. 35. Todo o preço, quem quiser comprar? 45. 35. 60 galas. Deixa aí o seu contato aí pro pessoal. Hein? Deixa o seu contato aí pro pessoal, quem quiser comprar. 988. 988. 72. 72. 10. 38. 38. 38. 9. Aqui na feira do Ouro Preto. E amanhã tem feira do Zé Maria, né? Zé Maria. 9. Aí, vamos dar uma volta na feira. 9. 10 militares en跟tac. 8Yesy. 9 habits... São upbeatikas. 10 minutos na feira deies. 10 minutos na feira to safo deus. 10 minutos na feira do Zé Maria. 11 minutos na feira do Velho. 14 minutos na feira do Pequeno. 150. 15 minutos na feira da noche, até 11 minutos na feira do Ouro Preto. Você quer deixar algum contato pra quem quiser comprar ou só venda aqui na feira? Tá bom, obrigado. Passarinho... Gente, eu não vou ficar gravando esse passarinho muito aqui porque o pessoal não gosta não. Tem todo tipo de passarinho. Não tem nem a gente ficar não porque o pessoal não gosta de gravar os passarinhos. Então não vamos gravar de perto não. Mas é a feira do Ouropeto e Petrolina Pernambuco. É isso. É a feira do Ouropeto. Vou voltar por aqui. E umas imagens das gaiolas, dos passarinhos. Acho que é assim mesmo. É a feira. A feira dos passarinhos. Quase toda feira. Quase toda feira do Nordeste tem que passar dinheiro pra vender. É isso aí, gente. Vou ficar com mais um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo.